Olá, nós estamos aqui no quadro Nossos Amigos do programa Fabiola Bernardes e hoje vamos tratar sobre um assunto muito importante, principalmente nessa pandemia, que é o emagrecimento. Meu nome é Vanessa Gonzaga, eu sou profissional de educação física, sou sócia proprietária do estúdio Recovery Wellness, que trabalha com musculação adaptada e treinamento funcional personalizado. Nós temos aqui as meninas que vão também se apresentar. Então, meu nome é Josiane Martins, eu sou nutricionista e especialista em emagrecimento. Oi, eu sou a Tanize, doutora Tanize Balveia de Damas, endocrinologista, atuo na área de endocrinologia, diabetes, obesidade e também na área de sexualidade. Olá, eu sou a Marinese Rocha, sou psicóloga, trabalho com ansiedade e depressão, especificamente porque é o nosso campo hoje muito aberto, trabalho traumas e fobias, obesidade e sexualidade, na verdade. Então, gente, o emagrecimento é um assunto que está muito em pauta, porque com a pandemia muitas pessoas ganharam peso e muitas, eu vou falar no meu caso, né, muita gente me procura, né, inclusive no meu estúdio, para tratar essa questão de terem engordado, essa questão do emagrecimento. Eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro que o trabalho multidisciplinar, ele é fundamental, né. Eu, como profissional de educação física, né, trabalho com treinamento. Então, eu vou trabalhar o exercício físico para o emagrecimento, né, e de acordo com diversos estudos muito recentes, agora de 2019, 2020, os exercícios mais eficazes para emagrecimento são os exercícios de força, porque muitos comprovam que o aeróbio tem até uma supercompensação de gordura, enfim. Só que as pessoas, elas vêm para fazer exercício, mas elas querem uma dieta, elas querem prescrição de hormônio, elas querem que a gente trate a cabecinha delas também. E aí, eu indico os profissionais adequados, porque eu acho que esse trabalho é muito importante. Não é isso, doutora, prescrição de hormônio, que a gente vê muita gente prescrevendo hormônio, a pessoa chega e diz, ah, me disseram que eu tenho baixa testosterona, mas você vai ter baixa testosterona porque você é mulher? Não é verdade? Como é que isso funciona? Então, a prescrição de hormônio, ela é indicada quando o hormônio está em falta. Quando não tem hormônio em falta, não tem indicação, vai fazer mais mal do que bem. Falando ali da testosterona que você falou, ela é indicada em homens que tenham baixa de testosterona, em transexuais, homens trans, em mulheres em pouquíssimos casos. Ela é liberada para mulheres pós-menopausa que já estejam em uso de hormônio feminino e que ainda assim tenham sintomas. Ou, por exemplo, mulheres que tiraram os dois ovários e que aí a suprarenal não está dando conta. Isso tudo precisa de uma avaliação com endócrino, com ginecologista, dosagens hormonais. Agora, uma mulher pré-menopausa, uma mulher que ainda está menstruando, é esperado ter uma testosterona baixa mesmo. Então, os valores ainda não se tem o valor, qual é o valor ideal que há, esse valor é muito baixo, a gente tem que repor. Então, a gente tem que avaliar o quadro clínico, o exame físico e o problema de usar testosterona de forma inadequada traz riscos. Desde riscos para o fígado, riscos de alguns tipos de câncer, ter riscos de comprometer o hemograma e para os homens de alterar a próstata quando é prescrito sem indicação. Então, por isso precisa de uma avaliação médica. Em geral, para emagrecer, existem alguns remédios para emagrecer, mas não é prescrição de hormônios, não. Ok, Denise, muito obrigada. Então, enfim, é isso aí, né, gente? Quem precisar, né, tomar algum tipo de medicação ou tiver alguma disfunção hormonal, tem que procurar o endocrinologista, o médico, que é a pessoa que vai saber lhe indicar qual tratamento adequado, né? Vamos falar de alimentação? Josi, né? Sim. Então, Vanessa, você estava falando aí da parte hormonal, né, a Denise falou ali de medicamentos. Então, no emagrecimento, nós usamos também alguns fitoterápicos, eu sou especialista também em fitoterapia, então, alguns fitoterápicos que dão muitos resultados e que não têm esses problemas, né, de afetar órgãos, de problemas mesmo com a saúde, porque não adianta a gente, né, querer ajeitar um lado e vai piorar o outro. Então, eu utilizo, né, no emagrecimento alguns fitoterápicos que auxiliam, que é um auxílio nessa época. Então, é gordura abdominal, que a gente sabe que, né, nós mulheres sofremos com ela. Então, tem muita coisa que dá pra ajudar. Além, né, da parte também da cabeça e o comportamento, né, que isso tá muito associado, então, no emagrecimento. Então, não adianta a gente fazer só um trabalho, né, da parte com fitoterápicos, com alimentação correta, se a cabeça não tá legal, né? Como é que você vê isso aí no seu consultório? Eu vejo que tudo começa com a cabeça. E nós temos que trabalhar muito, multidisciplinar, porque uma colabora com a outra e nós somos inteiras, né? Muitas pacientes, nesse momento da pandemia, elas observam, elas acabam vindo com um problema emocional, junto com a questão hormonal e acaba, a gente acaba descobrindo e encaminhando quase sempre, na verdade, né? Trabalhando juntas. Os níveis de ansiedade agora, os níveis de estresse tendem a engordar normalmente, as pessoas não estão fazendo quase nada, se sentem muito sufocadas e dentro de uma casa, quase que 24 horas. E o problema maior é assim, saber fazer escolhas, né? Tomar decisões, como é que eu faço pra nesse momento me sentir melhor, quais são as minhas alternativas. Eu preciso buscar ajudas profissionais, nesse caso você vai ter que realmente abrir sessões e tem que buscar. Nesse momento, eu tive uma paciente que o nível de prolactina dela aumentou, ela inchou, engordou exageradamente. E aí vem junto a questão da tristeza, né? Ela se sentia triste, achando que estava depressiva e, na verdade, estava se sentindo feia, nesse momento, sem ter outras saídas, né? Ou seja, a gente encaminha pra que ela procure um médico e o acompanhamento psicológico nessa hora é o que é que nós vamos fazer. O cérebro, ele domina tudo com certeza. Se você está ansioso, você acaba não vendo o que é que você tem que fazer. Tem que parar tudo mesmo, sentir o que é que você está sentindo, internalizar e ter consciência de que o que é que eu tenho que fazer nesse momento. Como demais, busco saídas com o profissional físico, realmente tem que procurar saída com o endócrino. E aí a gente tem que orientar o que é que você tem que fazer nesse momento. Às vezes é parar tudo e recomeçar. Por onde que a gente começa nesse momento? Eu acho que isso é muito importante. A gente, independente de quem a pessoa procure, ah, eu vou primeiro no endócrino, eu vou primeiro na nutri, eu vou primeiro no profissional de educação física, eu vou primeiro no psicólogo, que a gente saiba agregar e trabalhar com os diferentes profissionais para que a gente possa realmente auxiliar a saúde dessa pessoa. Nós estávamos conversando até antes da gravação sobre o sono, como o sono é importante e como ele influencia. Não é isso, doutora? Influencia muito, até na questão hormonal, imagino eu. Sim. Como o sono é importante, a gente sabe que o sono, ele influencia no emagrecimento, tem até um estudo de 2013, muito importante, que fala exatamente sobre isso, sobre pessoas que diminuíram 2 horas e 17 minutos do sono e que passaram a engordar, porque não tinham esse sono adequado, né? Isso age toda a rotina. É. Sim, exatamente, é o ritmo circadiano, né? Então a gente libera alguns hormônios quando está dormindo, por exemplo, nas crianças, para crescer, é importante dormirem bem, porque o hormônio do crescimento é liberado nessa fase do sono. Já nos adultos, a gente não vai crescer, né? Não é essa a questão, mas a gente sabe que quando se dorme menos, acaba liberando mais cortisol, que é o hormônio do estresse, que acaba levando a comer mais, acaba levando a ganhar peso, principalmente no abdômen. Sim. Tem algumas profissões que têm mais ganho de peso, a gente vê em pacientes que fazem bariátrica, cirurgia bariátrica, por causa de obesidade mórbida, tem muito vigilante, profissionais da saúde que fazem plantão noturno, e outras pessoas também com níveis de estresse alto, professores, operadores de telemarketing, mas chama atenção o número de profissionais que trabalham à noite. Esses profissionais têm aumento de risco de obesidade, sim. Sim, eu vejo no consultório, eu sempre, é uma das minhas perguntas, né, para o paciente, como é que anda o teu sono, porque eu vejo, assim, que interfere no dia seguinte, na forma como ele vai se alimentar, né, então, claro, aumenta o cortisol, a pessoa fica mais estressada, faz escolhas erradas, né, porque quando o teu cortisol está muito alto, você entra naquele sistema de luta ou fuga, então, assim, você quer fugir daquela situação e buscar um alimento que dê conforto, né, então, claro que não é um alimento mais natural, mais integral, que vai dar esse conforto, são os alimentos mais calóricos, com mais açúcar, e que vão aí também estar imitando ali a serotonina, né, que é o nosso hormônio do bem-estar. Então, tudo isso vai refletir, com certeza, um aumento de peso, né. E é interessante que na consulta a gente vê, a gente avalia qual é o padrão de alimentação do paciente, né, se ele tende a buscar mais doces, mais carboidratos ou mais gorduras. Em geral, a gente vê nas mulheres a maior busca por carboidrato, pão, doces, e nos homens, uma busca maior por alimentos gordurosos, churrasco, e isso vai mudar a forma de tratamento, então, por isso é importante passar por uma consulta, porque tem remédios que agem mais nessa questão de segurar a vontade de doce, e outros que vão agem mais na questão de gorduras, e a gente avalia se o caso é compulsão, ou se o caso é aquela síndrome do despertar noturno, a pessoa que acorda de madrugada e ataca a geladeira, ou tem aquela hiperfagia prandial, que a gente chama de paciente que fica muito tempo sem comer, e depois vai e come demais. Então, conforme o padrão de alimentação, a gente vai avaliar qual o distúrbio associado e qual o tipo de tratamento. Pegando o gancho que você falou, luta e fuga nesse momento, como os pacientes estão, assim, realmente sem saída, né, os níveis de ansiedade extremamente altos e acabam comendo demais, entram no sistema do simpático, por isso que a gente tem que estar ligado e entendendo muito o cérebro da gente, né, tu entra no sistema simpático, tu entra na questão de se defender, tu não sabe o que fazer, tu se desespera, o nível de ansiedade aumenta demais. Aí, ao mesmo tempo, vem a questão da depressão, que a pessoa às vezes come demais ou não come nada, né, vai lá pro parassimpático, pro colapso ou pro congelamento, a pessoa não tem saídas naquele momento pro que vou fazer, como reagir, de que forma sair. E aí a gente tem que estar conduzindo o paciente nessa hora pra que ele tenha realmente as saídas, que vá pro neocórtex, que pare e pense, porque tudo começa, né, você tem que pensar, você tem que sentir, teu comportamento aparece e você muda os hábitos depois. Então, como é que você tem que fazer pra tomar as melhores escolhas e não é só você, é você, seu cérebro, seus hábitos, o que é que está ao redor de você. E nessas horas pedir ajuda, nem sempre sozinho consegue, né, e os profissionais e os parentes estarem atentos nesse momento. Sim, por isso que a gente tem que às vezes reaprender a comida. Exatamente, reaprender. Às vezes eu falo que é uma coisa que devia ser ensinada na escola, né, como comer, como montar um prato saudável, o que precisa conter num prato, numa refeição, a salada ali, legumes, verduras, o carboidrato, a proteína, a gente precisa ter uma noção o que é carboidrato, o que é proteína, quanto mais ou menos eu preciso comer. E até a parte, né, Tanise, a parte comportamental mesmo, de chegar e como se comportar frente ao prato. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas estão, né, gente, tão ansiosas, que comem um prato e devoram um prato em cinco minutos. Na verdade, o cérebro devora antes, conforme for, né, por isso que você tem que saber conduzir. Então, essa parte da nutrição comportamental é muito importante também ser trabalhada como paciente, né. Você respira, você avalia, você olha o que você vai comer, porque aí você consegue também fazer escolhas. Então, quando você para um pouquinho, né, antes e respira, você não vai já imediatamente, né, atacar. Você consegue comer, né. Então, tem essa parte que eu acho que é muito importante e que as pessoas, né, nessa ansiedade estão perdendo isso. É procurar viver o momento presente, prestar atenção naquilo que está fazendo. Procurar fazer uma coisa de cada vez, né, que a gente acaba criando o hábito de fazer 200 mil coisas e a ansiedade é isso. Eu estou aqui, mas estou pensando lá na frente. Mas na hora de comer é importante prestar atenção, olhar para o prato. É, atiçar os cinco sentidos, né. Agostar sabor, visão, cheiro, né. Você tem que, não pode só, não é só degustar, mas o comer é comer inteiro, é o corpo inteiro. Eu falo, você já comeu um elefante? Eu sempre pergunto para os meus pacientes ansiosos, né. Eles falam, como comer um elefante? Eu digo, nunca vi um elefante? Você nunca comeu? Eles falam, não. Eu digo, como em partes? Você tem que saber que você tem que ter doses, o momento para quando começa, de que forma começa, e quando começa, né. E é muito importante que as pessoas entendam que elas são indivíduos, né. Porque a gente vê, a gente está numa época, está vivendo uma época com enxurrado de informações. É mesmo. Então, tudo que as pessoas veem nas redes sociais, elas acham que é para elas. Então, elas precisam entender que não é assim que funciona. Que ela precisa ter uma terapia personalizada, que ela tem que ir no médico para saber exatamente o que ela vai, que tipo de tratamento que é adequado para ela, qual é o tipo de dieta, que hoje em dia a gente nem chama mais de dieta, a gente chama de reeducação alimentar, né. Aquilo tem que ser personalizado, que o treinamento tem que ser personalizado para ela. Com profissionais. Que não é o que funciona para a amiga dela, que vai funcionar para ela. Então, assim, e a gente vê, e as pessoas, elas estão realmente perdidas nessas enxurradas de informações. Então, assim, elas precisam saber que elas têm que procurar profissionais e que elas são únicas, elas são indivíduos. Então, elas precisam de uma orientação adequada, seja no treinamento físico, seja na nutrição, na endocrinologia, na psicologia, né. Porque a gente vê que as pessoas estão muito perdidas, realmente, né. Em função dos espelhos, né. Das imagens que elas veem nas redes sociais, né. A Marinese pode falar muito bem disso, né. Porque são colocados modelos e padrões, muitas vezes inacessíveis. E que as pessoas não sabem o que aquelas pessoas fazem para ficar daquela forma. Às vezes até o Photoshop, né. Exatamente, é. É o Photoshop. É viver em sofrimento, é postar uma imagem de saúde e estar doente, né. Então, assim, isso é muito importante, né. Acho que esse é um dos objetivos de estarmos hoje aqui conversando a respeito. Sim, a beleza é uma coisa muito radical, né. As pessoas precisam ser intactas, elas precisam ser perfeitas. E não tem perfeição. Ninguém é perfeito. E acho que essa questão da aceitação da imagem também é muito importante. Sim. Eu acho que o emagrecimento, ele é importante para as pessoas que também... É claro, a gente sabe que tem a estética, a gente quer se sentir bonita, porque daí faz bem para a cabecinha também. É o bem-estar. Mas a gente precisa focar na saúde, que o emagrecimento é muitas vezes importante para a saúde, né. Sim. Que a obesidade, ela faz mal para muita gente, né. Sim. Conheço pessoas que são obesinhas e muito saudáveis. Sim. Conheço sim, né. Que estão com todos os seus exames super bem, que estão com os níveis de colesterol dentro do adequado. Mas a gente sabe que muita gente tem ali uma síndrome metabólica que realmente prejudica a saúde. E tem pessoas, inclusive, que querem emagrecer e emagrecem. E, na verdade, a visão que ela tem dela é deturpada. Ela não consegue se ver também magra. Tem toda uma questão que a gente precisa trabalhar. Qual é o perfil dela, né. Às vezes ela quer emagrecer, mas ela não se sente bem magra pela visão que os outros acabam tendo dela. Ela não se sente confortável também. Eu já tive paciente que conseguiu emagrecer e pediu, nós precisamos, eu preciso voltar a ser quem eu era antes porque eu não consigo me sentir confortável, bem, com os outros me olhando magra. Então, é natural que a pessoa tenha que estar inteira e feliz, satisfeita. Exatamente. O bem-estar tem que estar em primeiro lugar. Eu acho que independente até do peso, ela tem que estar de bem com a vida. É de dentro pra fora. É de dentro pra fora, exatamente. Não adianta você querer trabalhar o externo que não vem daí. É de dentro pra fora. É mudança interna. Assim, uma coisa importante que você falou da questão do obeso saudável, obeso doente, foi um tema que foi bastante debatido uma época que, ah, será que existe obeso saudável? Hoje, o que que se fala? Não existe. A própria obesidade é considerada doença. Claro que tem obeso que, às vezes, a gente vai ver a glicemia tá boa, o colesterol tá bom, a pressão tá boa, tá tudo ok. Mas, ainda assim, ele é obeso e tem risco de evoluir com hipertensão, com diabetes e até com morte súbita. Então, que bom que ainda não tá alterado, mas só por ter obesidade, por estar acima do peso, tem indicação de procurar, de tratar. A gente vê que é até um dos fatores de risco pro Covid-19. Sim, isso, exatamente. E, às vezes, sai na notícia, assim, ah, faleceu e não tinha doença nenhuma. E, às vezes, a gente vai ver, tinha. Tinha obesidade. Tinha obesidade. Então, hoje em dia, às vezes, se pensa que a obesidade, tratar a obesidade é só estética. É estética também, mas não é só estética. Obesidade é doença e precisa ser tratada, sim. Muito obrigada. Por esclarecer, né? Muito bom, muito bom. Porque a gente tem a... Por favor, pode falar, Danice. E ainda do que você falou de encaminhar os profissionais, a gente lembra também que é importante procurar o profissional que seja especialista naquela área mesmo. Por exemplo, na área médica, o endocrinologista tem que ter o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. O meu é 8104. Quando a gente fala em entrevista, a gente deve dizer. Mas, na dúvida, procura no site do CRM. Porque a gente sabe que hoje, nas mídias sociais, como a gente dizia, o papel aceita tudo, a mídia social aceita tudo que te dê. É verdade. E, às vezes, não tem uma fiscalização de tudo. Impossível. A fiscalização vai ser feita quando tem alguma denúncia, né? Então, nem tudo que está na mídia é real. Na dúvida, será que esse profissional está se anunciando e ele é mesmo um endócrino? Entra lá no site do CRM, pesquisa. Exatamente. Vai ter que estar escrito lá que é endocrinologista. Nas outras áreas também, né? Nas outras áreas também, né? Então, existe, né? Existe falso nutricionista. Sim. Existe que passa dietas absurdas, que promete, né? Porque, na nossa área, nós não podemos prometer. Como que a gente vai prometer, né? Tanize, vou te emagrecer 10 quilos. Não existe isso, né? Depende de multifatores. Então, não tem como ter essa promessa, né? É o modo onde está inserido, é como que está... A gente ainda vê nessa pandemia que cada um está inserido de uma forma diferente. Tem quem tem os filhos pequenos que estão com aula online, né? Então, assim, já é um a mais, né? Uma sobrecarga a mais para aquela família lidar com essa situação. A mãe está fazendo, né? Está tendo o trabalho em home office, está fazendo o almoço, está cuidando das aulas dos filhos. Então, a gente tem que ter esse discernimento de como que está inserido até para poder ter esse plano adequado, né? E nós ali no multidisciplinar, está tratando desse paciente, né? Ele inserido em diversas situações. Porque, claro, a pessoa que está inserida nessa situação é diferente de uma pessoa sem filhos, que está tranquila, né? Pode fazer a sua atividade diferenciada. A mãe que está ali com toda a sua sobrecarga... Cada uma das suas verdades, né? Já no seu momento. Então, eu acho que, assim, é muito importante essa equipe estar trabalhando como que está inserido. Então, eu estou muito trabalhando focada nisso. Eu pergunto como que está a tua rotina hoje. Como estão os teus horários? O que você está conseguindo fazer? E ter muita conscientização desse momento, né? Sim. É isso, né? Queridas, então, eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês. E para quem está em casa, esse é o recado que fica. Seja pensando em emagrecimento, seja pensando na saúde de uma forma mais ampla, busque profissionais qualificados em cada área. E esses profissionais qualificados vão lhe indicar outros profissionais que façam esse trabalho multidisciplinar para que você promova esse emagrecimento com saúde, para que promova seu bem-estar e que você seja feliz. Que é isso que a gente quer, né? Ser feliz. Então, quem precisar de ajuda no emagrecimento saudável, eu estou nas redes sociais. O meu Instagram é arroba NutriJosianeMartins. Fabiola, Bernardes e equipe, obrigada pela oportunidade. O bate-papo foi bem interessante. A gente teria horas e horas para falar muito mais coisas. Com certeza. Mas o recado é, obesidade não é só estética, é doença também. Procure tratamento com profissionais qualificados. E na pandemia, covid, procure manter o peso, controlar o peso, não descontar em comida e bebida. Às vezes o problema é a bebida também. E procurar fazer exercício físico dentro do possível. Cuidando para manter o distanciamento social, máscara, álcool gel, porque a pandemia está aí ainda. Então, agradeço muito estar aqui com vocês. Foi muito bom. E eu penso que nesse momento as pessoas precisam de auxílio, precisam de ajuda. E não se privem de procurar esse apoio, né? Porque as pessoas estão, estamos dispostos, né? Prontos para ajudá-los. Mesmo à distância, mesmo online. Eu estou fazendo terapia todos os dias. E nesse momento as pessoas precisam colocar, eu digo, os pés no chão, se sentirem inteiros, prontos para ficarem bem. Mesmo que as coisas estejam acontecendo do lado de fora, a gente precisa estar bem com a gente, né? Então, muita conscientização e se sinta bem para depois você procurar todas as ajudas. Peça ajuda. Se alguém precisar de treinamento personalizado, pode me procurar nas redes sociais. É Vanessa Treinadora Física. Ou do meu estúdio, que é Recovery Wellness, meu estúdio. Lá nós atendemos de forma individualizada, com todos os cuidados de higiene para o Covid-19 e para cuidar da sua saúde. Música 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 Legenda Adriana Zanotto